E aí, gente, o senador Sérgio Moro está tentando derrubar uma decisão do STF que tornou ele réu por calúnia contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. Esse caso, vamos lembrar, é aquele em que o Moro foi gravado falando sobre comprar a habeas corpus de Gilmar. Théo Cury vem conversar com a gente e vamos ver que história é essa, que tipo de caminho o Sérgio Moro está tentando fazer agora para tentar reverter essa situação. É, Muriel, ele foi condenado, ele se tornou réu, na verdade, por uma das turmas do STF e agora ele recorre dessa decisão de uma das turmas do STF, alegando que não há nenhum tipo de prova contra ele de que ele tinha conhecimento a respeito desse vídeo que foi divulgado nas redes sociais antes mesmo de ele tomar posse como senador da República e que ele não participou em nenhum momento de gravação, de edição ou da divulgação desse vídeo. Nesse vídeo, ele aparece sugerindo que o ministro Gilmar Mendes, o ministro mais antigo em atividade do Supremo Tribunal Federal, vendia decisões judiciais. Ele fez essa fala em um evento de festa junina em 2023. Então, a defesa disse que essa fala aconteceu antes mesmo de ele tomar posse como senador da República e que esse caso não deveria nem estar no Supremo. A defesa alegava isso antes mesmo de o julgamento o tornar réu em junho desse ano. A Procuradoria-Geral da República o acusou, o Supremo Tribunal Federal concordou que ele tentou imputar falsamente o crime de corrupção passiva ao ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Que Moro agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra do ministro do Supremo. Então, esse foi o entendimento dos ministros do STF depois de um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República para que primeiro ele fosse investigado e depois que ele fosse tornado réu perante o Supremo Tribunal Federal. E agora abre um processo para que ele possa se defender e provar a inocência dele ou, caso não consiga, ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal pelo crime de calúnia. Fato é que ontem a defesa dele acionou o Supremo Tribunal Federal com um recurso chamado Embargos de Declaração em que aponta omissão do Supremo Tribunal Federal em comprovar que ele de fato tinha o conhecimento da divulgação desse vídeo. Então, a defesa diz que, por mais que as afirmações sejam infelizes, as de Sérgio Moro, isso a defesa já tinha dito lá atrás, não há nenhum tipo de crime na fala do senador que tem protegido o direito de liberdade de expressão por ser senador da República, apesar de também afirmar que isso aconteceu antes mesmo de tomar posse no Senado. E que esse caso nem deveria estar no Supremo, deveria estar na primeira instância. Essa é a complexidade desse caso e agora ele tenta reverter a decisão que o tornou réu lá no Supremo por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. É, e ele tem todo o direito de se defender. Obrigada, viu, Tel, pela apuração. A gente vai ficar de olho também nos dobramentos desse caso e das ações de Sérgio Moro para tentar reverter esse cenário. Já, já, conversamos mais, Tel...